Se você quer saber o que é esse tal de MBM, Master Business Mind, o antigo coaching grupo que está indo para a 37ª turma, gente, 37 turmas, deve ter alguma coisa boa, né? É no dia 1º de novembro, às 20h30, nesse link que está aí, para você entender o que a gente faz. Não tem mágica, se você quer pílulas milagrosas, segredo de não sei o que, não tem. Não tem abraçar árvore, não tem andar na brasa, não tem nos abraçarmos com a irmandade mundial, não tem nada disso. É trabalho, é número, é foco, para você poder atingir outros patamares com coisa que não é nada do outro mundo. É muito trabalho, se você pensa que vai chegar lá e eu vou dar tudo mastigadinho para você, até tem coisa mastigada, tá? Vai só pôr em prática, e tem outros que você vai ter que usar a cabeça para poder fazer a coisa acontecer. Um beijo, tchau.